É, quando teu pai entra na política e acontece uma grande tragédia na sua família, né? Pois é. Tu lembra exatamente desse dia? Lembro totalmente. Seu pai foi assassinado? Foi assassinado. Na realidade, era uma sexta-feira, dia 6 de julho, né? Hoje é dia... Caramba, amanhã. Amanhã. Como se fosse... É, hoje é sexta, isso de 90, 1990, né? Vai fazer agora 34 anos, né? Desse acontecido, faz amanhã. Então, ele estava com um ano e seis meses de mandato, né? Foi eleito. Foi eleito, né? Ele ia fazer uma festa no sábado de apoio ao Freitas Neto e na sexta-feira à noite, na porta do hotel municipal, aconteceu esse episódio de uma pessoa chegar lá e deu três tiros nele. E a motivação? A motivação, a gente sabe que, de certa forma, foi política, né? A gente sabe que a política é a que gera. Ele não tinha inimigos, ele nunca esperou por isso, ele nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Ele dispensava o segurança, porque ele dizia, não tem inimigo. Nesse dia, ele estava com um motorista e uma pessoa estava no interior precisando de um carro, chegou a notícia, ele mudou o motorista e ficou de carona com uma outra pessoa lá da cidade, que hoje ela é paraplética. Nesse episódio, Rogério, o cara chegou... O cara chegou, ele entrou no carro, estava do lado do passageiro, o cara chegou e disse assim, Doutor Gerardo, queria falar com o senhor sobre um terreno, não sei o quê, foi a desculpa que eles inventaram. O papai disse, rapaz, passa a segunda-feira na prefeitura que eu falo contigo. Só foi isso, aí o cara pegou e pá, pá. De fora de carro? De fora do carro, ele sentado dentro. Aí ele olhou assim e fez. Como é que vocês souberam? Porque na época, acho que não tinha tanta comunicação. Na época, eu estava nesse dia, eu tinha pego o carro sozinho, eu tinha 13 anos. Eu tinha vindo de José de Freitas para cá, porque a gente tinha casa em Teresina e José de Freitas. Eu tinha vindo para cá... 13 anos. 13 anos. Eu estava na Aquarius nesse dia, era uma sexta-feira, que a Aquarius funcionava dia de sexta. Aquarius e você em todo o Brasil, era um pub. Era um pub, é. Hoje é pub, é. É um pub. E aí, deu duas horas da manhã, eu peguei, fui embora. Na estrada, achei um movimento estranho, né? Cheguei em casa, casa cheia, mas como ia ter a festa no sábado, eu imaginei que aquele pessoal já estava lá preparando tudo, porque já tinha um conjunto montado, tinha comprado as bebidas, tinha matado cinco bois, né? Então, era uma festa aberta para a população. E ao invés da festa, foi o velório do meu pai.